E eu separei também três pontos que podem ajudar vocês e com certeza vão ajudar vocês a conseguir mais winners durante as partidas. O primeiro desses pontos é conseguir fazer o contato com a bola mais cedo. Ou seja, eu conseguir pegar essa bola antes, não necessariamente na subida. Eu não preciso pegar ela necessariamente na subida, mas eu posso pegar ela um pouco mais cedo, buscar cortar o tempo do meu adversário, fazer o contato com a bola mais cedo, porque isso, além de eu fazer o contato com a bola mais próximo à rede, o que vai facilitar com que eu seja mais agressivo, isso vai também tirar o tempo de reação do meu adversário. Então, quanto mais na frente, mais cedo eu faço o contato com a bola, menos tempo o meu adversário tem para se recuperar ou para se posicionar para a bola seguinte. Então, fica muito mais fácil que eu consiga encontrar a quadra aberta e criar situações para conseguir mais winners. O segundo ponto é eu conseguir mudar bem a direção da bola. Praticamente 90% dos winners acontecem com mudança de direção. Ou seja, eu jogo uma bola, por exemplo, no backhand do meu adversário, ele devolve e eu mudo a direção para o forehand dele. Então, eu jogo uma na esquerda, ela volta, eu jogo na direita. Se ela voltar, eu mudo novamente a direção para a esquerda. Normalmente, essas situações de mudar a direção da bola, elas são mais cômodas e mais eficazes se eu fizer elas mais quando eu estou em situações favoráveis, em situações um pouco mais de ataque. Quando eu consiga pisar mais dentro da quadra, aí pegar essa bola um pouco mais cedo, e daí eu consigo ser muito mais eficaz na hora que eu vou mudar a direção. Se eu tentar toda hora mudar a direção de trás, o meu adversário joga uma bola alta e profunda, aí eu vou jogar essa bola, golpear essa bola de trás. E eu tentar mudar a direção dela a todo momento lá de trás, eu vou acabar assumindo muitos riscos. Então, eu posso até conseguir alguns winners, mas eu também vou cometer muitos erros não forçados. Então, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um bom saldo entre winners e erros. Então, a melhor maneira de conseguir mais winners é mudando a direção da bola. Ou um outro exemplo, por exemplo, eu faço um approach na esquerda do meu adversário e faço um primeiro voleio um pouco mais curto, mais baixo, do lado direito. Ou faço esse approach na direita dele e faço esse primeiro voleio na quadra aberta do lado esquerdo. Ou também posso ter uma combinação de saque primeira bola mudando a direção. Eu posso sacar aberto do lado de iguais e pegar um forehand para o lado oposto. Ou posso sacar aberto no lado da vantagem e pegar um forehand cruzado para o lado oposto. Com isso, eu já estou também mudando a direção da bola. Ou se eu, por exemplo, em uma devolução é recomendado... Opa, só mais um segundinho. Conexão hoje não está ajudando muito, não. Então, também é recomendado quando eu vou devolver o segundo saque que eu consiga ser um pouquinho mais agressivo. Então, como eu consigo fazer isso, o saque sempre vem da cruzada. Então, o meu adversário já está na cruzada. Se eu conseguir atacar essa devolução de segundo saque na paralela, muitas vezes eu já vou fazer o meu adversário se deslocar um pouco mais e eu já vou conseguir forçar o erro dele na primeira bola na sequência. Então, eu consigo mudar a direção já com a devolução de saque. E posso mudar a direção do meu adversário saca do lado do iguais, eu devolvo ela paralela, a bola sobra no meio, na sequência eu já mudo a direção para o outro lado. É uma maneira também de mudar a direção logo no início dos pontos, tomar o comando dos pontos. E uma terceira maneira de conseguir mais winners é eu completar mais vezes essa jogada chegando à rede. Então, eu tenho que tentar construir bem as jogadas e subir a rede ali fechando um pouquinho mais a paralela, como eu disse bastante na live de ontem, que foi uma live inteira sobre isso, sobre o momento ideal, o momento certo para subir a rede. Então, quando eu consigo construir bem as jogadas, eu consigo criar boas situações para que eu consiga completar essa jogada na rede. Muitas vezes só com um voleio, só com um toque na quadra aberta, ou com um smash mais na minha mão, um voleio mais fácil. Então, se eu conseguir construir bem as jogadas e chegar mais vezes na rede, eu também vou tirar o tempo de reação do meu adversário. Então, isso vai ajudar muito também a que eu consiga mais winners. Eu vou dificultar que ele chegue na bola seguinte, porque ele vai ter menos tempo. Ele não vai ter tempo suficiente para recuperar a quadra. Então, eu vou tirar o tempo de reação do meu adversário.